LC das casinha, manda pra elas Balança malandra, pô tranca, não dá do lança Força não se acanha, para a minha cama irá e descer LC das casinha, ele é foda Mas tu tá foda, não vai Se quiser viver, não vai Mas tu tá foda, não quer jeito, não tem que saber Mas tu tá foda, não vai Para a minha cama irá e descer LC das casinha, ele é foda 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 E aí LC das casinha, ele é foda E aí 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 J × E aí 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 No complexo No complexo LC na casinha ele é foda No complexo Mas tu tá foda no mundo No complexo Se quiser viver No complexo 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 Tchau, tchau.